E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim até aqui ó, de jaqueta Pra gente gravar um vídeo sobre um dos animes que estreou nessa temporada As minhas primeiras impressões de um dos vídeos que eu acho que vocês devem estar mais ansiosos Um dos animes que eu acho que o pessoal principalmente gosta de BL deve estar muito ansioso Hoje a gente vai falar de Assemble Stars Sul Sei lá, Assemble Stars Eu não tenho certeza da pronúncia Mas é um anime diário que estreou nessa temporada E eu acho que vai dar milhões de chips pro pessoal que gosta de chipar os personagens masculinos Eu acho que vai fazer a festa com isso O anime começa com a gente conhecendo a Anzu Que é uma menina transferida pra Yume no Saki Que é uma academia privada, a Private Academy Yume no Saki Eu acho que é isso Ela é uma academia que foca em desenvolver artistas basicamente Idols, atores, cantores Em diversos outros segmentos Mas o grande foco dela é desenvolver artistas A Anzu tá indo pra lá como... Pra entrar no clube de... no curso de produtores Só que esse curso ainda não começou Então ela vai precisar participar durante um tempo de uma das turmas de idol Quando ela entra na sala pra qual ela foi designada Que na real é uma sala de meninos idols Onde ela vai acabar sendo a única menina Ela se depara com quatro meninos ensaiando uma performance Esses meninos eles são o Mau, o Makoto, o Subaru e o Hokuto Eles tem apelidos pra cada um deles Que agora eu não lembro certinho Mas eles são quatro integrantes que são do curso de idol E eles estavam ali ensaiando uma apresentação E a gente vê como funciona a interação deles logo aqui Que é bastante divertida Eles tem personalidades muito distintas Muito bagunçadas E parece que cada um deles tem muita coisa pra apresentar pra gente Um deles, por exemplo, é o Makoto Ele parece que tem um mistério bem grande aí por trás da história dele Pelo que já foi mencionado Os meninos então se encarregam de... 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 fazer companhia pra menina E apresentar o resto da escola pra ela Até que chega um momento em que eles percebem que tá acontecendo o Driefest O Driefest é uma espécie de festival competitivo que acontece na escola Eu não entendi muito bem qual é a frequência ou como isso se organiza Mas lá os alunos podem se desafiar pra se posicionar em determinados rankings E a gente vê aí um menino desafiando o atual líder de um dos rankings Pra assumir o lugar dele Esse rapaz ele se apresenta aí com uma guitarra e música E é bem legal ver a apresentação dele Assim como é legal ver o início da apresentação dos meninos Quando a Anzu entra na sala Só que o cara que ele desafia na real Ele é parte do... do... ele é parte da... da classe de Karatê Então aquilo se transforma numa luta É muito legal a forma como o Aisemostar e Su Ele constrói um ambiente bastante competitivo E com diversos elementos, por exemplo, de Shonen Dentro de um anime de Idols Então a gente tem depois dessa luta, desse festival, por exemplo Das pessoas torcendo Elas literalmente torcem como se aquilo fosse uma luta E eles agem dessa forma Porque eles podem usar qualquer coisa pra disputar no... no... no palco E como o outro rapaz ele é... ele é tipo o primeiro da classe de Karatê Ele usa isso pra atacar o outro rapaz que se apresentou cantando Então quando a luta tá quase se desenrolando E a competição tá ficando acirrada De repente alguns outros personagens aparecem Os outros alunos que chegaram são integrantes do conselho estudantil E eles agem como uma autoridade lá dentro E querem punir todos que estavam participando desse festival Porque ele não tinha sido autorizado Os outros meio que não aceitam aquilo e tentam lutar contra Enquanto outros fogem e tudo mais Então a gente já percebe aí como é a postura do conselho estudantil Perante os outros... os outros alunos A menina azul, ela acabou se machucando Durante a... a apresentação dos rapazes que disputavam no palco Ela acabou aí desmaiando E os outros meninos, então, levam ela pra enfermaria Lá ela é cuidada e enquanto ela tá desacordada O Rokuto, ele fala pra ela sobre... Sem saber necessariamente que ela tá escutando, eu acredito Ele fala pra ela sobre o que acontece de verdade naquela escola Ele explica que aquela escola... Eu vou falar de uma forma clara Aquela escola meio que perdeu a paixão pelo que ser um idol significa As pessoas que estudam ali, realmente, a escola solta no mundo aí Infinitos idols de muito sucesso Mas todos eles se tornaram idols sem... sem amor Elas... elas são muito competentes Todos são muito talentosos Mas não existe mais aquela chama Aquele amor por isso E que é isso que a escola se tornou E que as pessoas que estão do lado disso E que se tornaram esses... essas idols frios Estudantes sem paixão São o pessoal do conselho estudantil E que tentam manter a ordem nisso Só que os meninos, eles têm uma ideia muito revolucionária de mudar isso E eles acreditam que ela, agora, como estudante de produção Ela pode ser a chave pra eles conseguirem finalmente mudar essa história Sem me prender a detalhes, esse é basicamente o resumo da história E eu devo dizer pra vocês que esse é o meu primeiro anime de idols E eu preciso falar um pouco tanto dessa experiência Quanto com a minha experiência com o anime em si Anteriormente, a minha única experiência O meu único vínculo com anime de idol ou de música Foi Gravitation Que eu assisti há muitos anos atrás Muitos anos atrás mesmo Foi um dos meus primeiros BLs E também consumir música de idols Que dublaram alguns personagens Por exemplo, tem um anime chamado Kiraren Revolution Lá de 2006, eu acho Em que uma idol que eu acompanhava Que eu gosto muito Que já não tá mais em atividade como idol Mas que eu gostava muito da época integrante Do meu grupo favorito de J-pop Ela foi a dubladora da Kiraren E também ela cantou as músicas da Kiraren Gravou Então isso era uma coisa Esse era um dos meus primeiros vínculos com esse tipo de anime Fora Gravitation Então fora isso, eu não me lembro De nenhum anime de idol ou de música Que eu realmente tenha acompanhado Como o universo idol e essa questão pop É uma coisa que eu gosto muito Eu decidi começar a consumir um pouco mais desse tipo de material Um pouco mais desse tipo de obra E nessa nova temporada aí Eu tava procurando alguma coisa pra assistir Só que eu decidi que Ah, já que eu tô entrando na nova temporada de anime E tem um anime do gênero Além de Star Mew Só que Star Mew já tá acho que na terceira temporada Então eu preferi deixar pra depois Eu decidi assistir em Sable Stars E eu gostei muito da minha primeira experiência Pra ser bem honesto O anime ele é produzido pela David Production Que a gente já falou sobre ela aqui no canal Porque ela é responsável por Enem no Shobotai Ou Fire Force E também é responsável por todas as temporadas de Jojo Então felizmente a gente sabe que o anime Vai ser produzido por um estúdio bem competente Porque ele tem muitos animes de sucesso Muitos trabalhos competentes no catálogo deles Só o diretor Yasufumi foi Soejima Que eu não achei nenhum trabalho dele completo Pelo que eu percebi Ele participou de diversas produções Inclusive de diversas partes de Jojo Então parece que esse é o primeiro trabalho Em que ele assume o cargo de diretor-chefe Mas se o cara participou de vários trabalhos Inclusive Jojo Vários episódios mesmo de Jojo Eu acho que o cara pode fazer um bom trabalho aqui Ele pode ser bem competente Inclusive nesse primeiro episódio Ele fez um bom trabalho eu acho Entre os Seiyus dos quatro protagonistas A gente tem inclusive caras que fizeram trabalhos bem importantes A gente tem o responsável pelo Eren de Shigeki no Kyojin A gente tem aí o responsável por dublar o Shikamaru de Naruto E tem inclusive o pessoal que participou de BL Tem trabalhos entre eles de Okanaganai Tem de Hitorijime My Hero Como Kousuke Então é bem legal ver isso A gente tem bons Seiyus responsáveis pelos protagonistas do anime Eu só não sei se eles são responsáveis pela parte musical da coisa Eu não entendo muito de animes idols Você pode inclusive aproveitar os comentários Para me falar um pouco disso se você sabe E eu não pesquisei, não me informei ainda Em quem é a banda responsável Por estar interpretando as músicas do anime Mas eu vou dar uma pesquisada ainda Porque eu fiquei bem curioso E eu gostei bastante de todas as músicas que eu escutei até aqui De abertura a encerramento Eu adorei Inclusive a abertura e o encerramento são muito animados Muito alegres E eu acho que é importante eles passarem essa perspectiva Desde o começo, desde a abertura Porque o anime de idols que tentam revolucionar o mercado idol Que perdeu todo o amor, toda a paixão pela coisa É importante que ela mantenha uma certa alegria Um certo entusiasmo E a gente tem aí diversos personagens sendo mostrados ao longo da abertura E vai te deixando bastante curioso para conhecer e para ver esse personagem Interpretando, dançando, cantando, o que quer que seja A trilha sonora do anime é bem legal Inclusive eu falo não só das músicas letradas que as personagens cantam e interpretam Mas também do resto das músicas, as músicas de fundo e tudo mais que aparecem ao longo da produção Elas são boas E felizmente a animação é maravilhosa Ela está bem fluida Inclusive no momento que as personagens estão performando O que eu acho muito importante em um anime idol O que eu busco em um bom anime idol É que as cenas de interpretação, as performances sejam bem fluidas e bem bonitas E aqui o que eu vi até o momento elas foram Inclusive aquela luta, aquela batalha que tem entre dois personagens ali no meio do episódio Também é bem legal, mesmo não sendo um anime de luta As personagens são caracterizadas como a gente já esperava que fossem Eles são lindos, com olhos brilhantes, cabelos diversos e diferentes E com uma beleza sempre excepcional e sempre padrão Porque eles são idols e eles precisam manter isso Eles precisam ser lindos, maravilhosos, apresentáveis Então eu acho que eu já esperava essa caracterização das personagens Mas eu gosto da forma como eles estão trabalhando bastante As singularidades na personalidade deles Isso é bem interessante Eu acho que o importante num anime que contenha muitos personagens Como esse é o caso É garantir que todos eles se tornem únicos de alguma forma Porque senão acaba virando aí um monte de personagens iguais Apenas bonitos Que perde totalmente a graça de um anime do gênero Inclusive eles se aproveitam muito dessa caracterização das personagens E também eu acho que do enredo, né? Por ser um enredo que proporciona esse tipo de situação Mas a gente tem aí bastante fanservice E bastante momentos em que o pessoal que assiste E que gosta de shippar as personagens Vai acabar fazendo isso Logo no começo do episódio a gente tem aí Dois personagens que parecem que tem um relacionamento bem estranho e divertido Eles estão aí muito próximos no rosto um do outro Aquela coisa que proporciona esse tipo de momento E o pessoal aí que gosta de fazer uma fanart Shippando as personagens masculinos Vai ter muito material pra isso Mas eu gosto da ideia que eles estão construindo a ambientação Dentro da academia e o Minosaki Porque essa ideia, por exemplo, existem eles Esses garotos que tem uma paixão pela ideia de se tornarem idols Que são os possíveis revolucionários de um sistema Que perdeu todo o seu encanto, toda a sua magia E meio que quer acabar com isso Produzindo idols que são robôs que se apresentam São talentosos, mas que não tem paixão nenhuma no que fazem E tudo isso acaba criando um ambiente bastante hostil, competitivo E isso é muito legal, muito legal Parece que eles tentaram enfiar alguns elementos de um shonen Dentro de um anime de idol E isso é muito divertido É uma das coisas que eu achei que são mais interessantes E da qual a produção mais pode se aproveitar Ao longo do desenvolvimento da história, do enredo Inclusive parece que o mangá que originou a série, a obra original Ela foi completa em 4 volumes e 16 capítulos Então eu acredito que esse anime deva ter final fechado Eu acredito não, né? É bem provável que ele tenha final fechado E eu tô bem curioso pra saber como vai se desenvolver Já que eu nunca li a obra Eu acho que eu posso ter acertado Que eu vou ter uma boa experiência com o meu primeiro anime de idol E eu espero realmente ter uma boa experiência com ele Porque eu quero assistir mais Eu quero migrar pra outros animes de idol Inclusive você deve sempre aproveitar os comentários Pra deixar aqui algumas sugestões pra mim Vai me deixar aí algumas sugestões de anime de idol Que eu posso assistir depois que eu concluir em Sable Stars De uma forma geral eu gostei muito desse primeiro episódio Eu tô bem animado com esse anime É com certeza um dos animes que eu vou acompanhar Muitos dos que eu já falei aqui Eu fiquei bem interessado Mas é capaz de eu dropar no começo Mas esse aí parece ter os elementos que precisa Pra me segurar num anime Realmente por mais bobo que ele pareça Se você quiser conversar um pouco mais comigo E me assistir jogar alguns jogos inclusive Eu tô fazendo live todos os dias lá no Facebook FB.gg.gutonu com dois us no final Eu tô pensando em migrar pra outra plataforma E tentar fazer algumas lives na Cube Então pra você ficar sabendo Era importante você se inscrever no canal E ativar as notificações aqui do canal Porque eu vou postar lá na aba comunidade Sempre que eu tiver em live E se eu acabar migrando pra Cube Além de avisar nos próximos vídeos É claro Eu vou avisar lá na aba comunidade Como eu sempre faço Sempre que eu abro live Eu aviso vocês na aba comunidade do canal Pra saberem que eu tô online E o pessoal que quiser ir lá assistir Pra gente conversar um pouco sobre anime Enquanto eu jogo E sou bem ruim em alguns jogos inclusive Mas é bem divertido O pessoal que aparece lá A gente se diverte bastante A gente conversa bastante Então eu sempre me animo muito E eu tô gostando muito de fazer isso Outro recado importante é que Provavelmente se tudo correr bem E se nada der errado No domingo agora que vem Eu esqueci que dia que é Acho que é dia 14 O próximo domingo Eu e a Pache do Blimey Aoi A gente vai fazer aí Uma live Analisando as respostas Mais comuns Do desafio 31 dias de BL Do Blimey Aoi Então se você quiser participar A live provavelmente vai acontecer Umas 7, 8 horas da noite No domingo Eu acho que a gente consegue Um material bem legal Pra estar conversando Sobre BLs Sobre os BLs Que forem mencionados Então Então já anota aí na agenda Se alguma coisa der errado E a live acabar não saindo Você vai saber Nos meus próximos vídeos Ou em algum recado Nas minhas redes sociais Ou por aqui Mas a princípio Já anota na agenda aí Domingo às 7, 8 horas da noite Uma livezinha Pra gente comentar As respostas mais comuns Do desafio 31 dias de BL Do Blimey Deixe seu like no vídeo Se você gostou do vídeo Porque me ajuda bastante A crescer Me ajuda Ajuda o meu vídeo A ser divulgado Deixa nos comentários O que você achou Do anime E interaja aqui nos comentários Conversa com o pessoal Dá a sua opinião Sobre o que você achou Dessa estreia Se inscreve no canal Se é novo por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande beijo Tchau, tchau